40 Eu quero ver o povo todo pulando Meus carros buzinando e a galera gritando Quando a buzina toca, volta e sai e acenar É a carriata do 40 chegando É a carriata do Alexandre chegando É a carriata do 40 chegando O Alexandre, a raiz e o Paulo e o Pedro chegando Quando o carro buzina e a carriata passando Todo mundo a gritar, é Alexandre chegando Alexandre é o prefeito, a Arribina tá falando Eu quero ver o povo todo pulando Meus carros buzinando e a galera gritando Eu quero ver o povo todo pulando Meus carros buzinando e a galera gritando Olha a carriata do 40 chegando A carriata do Alexandre, o Paulo e o Paulo chegando Eu quero ver o povo todo pulando Meus carros buzinando e a galera gritando Olha a carriata do 40 chegando Olha a carriata do Alexandre chegando Eu quero ver o povo todo pulando, os carros buzinando e a galera gritando Quando a buzina tocar pode sair e acenar É a carriada do 40 chegando, é a carriada do Alexandre chegando É a carriada do 40 chegando, o Alexandre arrasa e o homem filho chegando Quando o carro buzinar e a carriada passando, todo mundo a gritar é Alexandre chegando Alexandre é o prefeito, a área de venda balando Eu quero ver o povo todo pulando, os carros buzinando e a galera gritando Eu quero ver o povo todo pulando, os carros buzinando e a galera gritando Ei, vamos soltar o dia 7 de outubro no 40 pra ganhar Ei, 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 vamos soltar o dia 7 de outubro no 40 pra ganhar Saúde, esporte, educação, e lazer, alinhamento, cultura 40 pra vencer, 40 graus Olha a carriada do 40 chegando, a carriada do Alexandre e o homem chegando Eu quero ver o povo todo pulando, os carros buzinando e a galera gritando Olha a carriada do 40 chegando, olha a carriada do Alexandre chegando Eu quero ver o povo todo pulando, os carros buzinando e a galera gritando Quando a dozina tocar pode sair e acenar É a carriada do 40 chegando, é a carriada do Alexandre chegando É a carriada do 40 chegando Do Alexandre Arraes e Malme Filho chegando Oi, 40! É Alexandre Arraes e vice Malme Filho Oi, 40! É Alexandre Arraes e vice Malme Filho Vamos voltar o dia 7 de outubro no 40 pra ganhar Vamos voltar o dia 7 de outubro no 40 pra ganhar Saúde, esporte, educação, e lazer, alinhamento, cultura 40 pra vencer, 40 graus Olha a carriada do 40 chegando, a carriada do Alexandre e o homem chegando Eu tenho orgulho da minha cidade Eu tenho mesmo do que me orgulhar Como cresceu a minha ararifinha Alexandre e ela em seis meses fez brilhar Alexandre Arraes e valendo o prefeito que o povo quer Eu tenho hoje o dia 8 de outubro no 40 pra ganhar Eu tenho a minha arraes e valendo o prefeito que eu mando